E aqui começamos a nossa terceira temporada, e bom, hora de decidir o nosso destino já de cara. Deixa o likezinho e se inscreva no canal. A gente pode renovar o contrato com o Chelsea. O Chelsea quer manter o seu jogador, que é o destaque do time, e tá oferecendo aqui 285 mil. A gente pode também ir pro Barcelona. A gente pode ir pro City, pro Liverpool, pro Real Madrid, Newcastle United, PSG e esses outros times aqui. Tem muita gente atrás do camisa 11 do Chelsea, mas vocês sabem que o seu ídolo máximo é o Messi. O Messi fez sua carreira no Barcelona, e como surgiu essa oportunidade da gente jogar no Barcelona, aqui vamos nós. Agora começa o nosso novo desafio. E aí tá o Lucas sendo apresentado no Barcelona, o Xavi ali apresentando junto. Não sei se vocês notaram, mas nós estamos com cabelo novo, chuteira nova e tatuagem nova, né? O braço ali que não era fechado, a gente botou agora a tatuagem até a metade. Chegamos já aqui em Barcelona, estamos nos habituando, procurando uma casa pra morar. Por enquanto estamos no hotel, mas olha só, encontrem esses companheiros de time. A gente tem amizade forte com os jogadores do Chelsea, né? Foram duas temporadas incríveis lá, então tudo certo encontrar os caras aqui pra festejar, pra comemorar, né? Pra trocar aquela ideia. Mas vamos ao que interessa. Como está o time do Barcelona? Eu nem olhei. Eu só vim aqui mesmo por paixão ao Barcelona. Bom, o Ter Stegen ainda está aqui, tem 89 de classificação geral. Tem 3 goleiros aqui, o Ter Stegen de longe é o melhor. Robertson está aqui, caramba, mano. Lateral esquerdo, 86, é verdade, né? Eu acho que eu joguei contra ele no Barcelona, ou estou errado. Sei lá, mas eu acho que eu já sabia disso. Langley está aqui também com 79, temos o Condé com 88. Tá brabo, hein? O Araújo está com 89, mano do céu, muito forte. Tem aqui outros zagueiros mais ou menos. O time teria que reforçar mais a zaga, na minha opinião. Tudo bem que tem o Walker na direita, então daria pra usar o Araújo e o Condé realmente de zagueiros e botar o Walker na direita. Mas ele já vai se aposentar, 35 anos. Tem outro Araújo aqui, lateral direito, mas não é tão bom. O Dest está aqui, esse cara aqui é horroroso, né? Mas tudo bem, ele já vai sair do time também. De volante temos o Romeu, carequinha aí, brabo, forte fisicamente. Que isso? Mano, o cara é essa aqui, é um armariozinho. Tem o Casador, não conheço, é jovem. Um Dogan é bom de bola, 83, mas já estou sentindo que o meio campo está fraco, hein? Aí tem o De Jong, que é brabo. E temos aqui Bruno Guimarães e Pedre. Esquece que eu falei do meio campo, está bem legal sim. 90, 87, 89. Está brabo. Aí vem o Garrido, que é promessa. Temos aqui Lopes, que é fraco e é promessa também. Pablo Torres, 76 de over, 22 anos. Ok. Guinabra está aqui, jogando pelo lado direito, provavelmente vai perder a posição. Para o Lucas, temos Coelar, ou Cuejar, né? Ferran Torres está com 86. O Ansu Fati está aqui com 83. Temos outras promessas, cheio de promessa, né? Lucas Cordeiro acabou de chegar há 20 anos, ponta à direita, acabou de conquistar a sua primeira Champions. Chega com status de ídolo absoluto no time. Vamos tentar pegar 10. Tem o Rafinha também, interessante, né? Lewandowski também continua aqui. O Lukaku está aqui, não é possível, mano? O Lukaku veio parar aqui? Caramba, mano. A gente jogou um pouquinho com ele no Chelsea, né? Ele tinha voltado de empréstimo, depois ele foi embora logo em seguida. Então o Lukaku está aqui no Barcelona. E o Bravo? Bom, pelo que eu vi, o meio campo é forte. Mas o elenco, no geral, não é tão bom assim. Espero que o time consiga reforçar. Eu acho que o Chelsea estava com o time mais equilibrado, né? Tinha promessas jamais... Não tão promessas assim, né? O Enzo Fernandes. Tinha outros jogadores na zaga que eram bons pra caramba. Fofana. O James na lateral. O Nuno Mendes na lateral esquerda. Kepa no gol. Tudo bem que aqui tem o Ter Stegen. Eu acho que o meio campo aqui está muito forte. Mas terei que reforçar. O ataque também não está aquela coisa. Lukaku já está aqui com 32 anos. E o Lewandowski com 36. Tem vários jogadores importantes aí que estão com 12 meses, né? Pra acabar o contrato. Também isso aí é meio preocupante. Porque se a gente perder, por exemplo, aqui, ó. O De Jong. Pô, golpe baixo total, né? Bom, o camisa 10 é uma promessa que está indo embora, inclusive. Ele vai se transferir quando a janela de transferência abrir. Então, tem alguns jogadores aqui que já vão embora do time. Vai estar me assustando a quantidade de jogadores aí que estão com 12 meses de contrato pra encerrar, cara. Araújo, a gente não pode perder Araújo também, não. Mas como esse cara é camisa 10 e ele não é importante, a gente vai pegar a camisa 10 pra gente. Que a gente chega com status aí de, mano, jogador top. Acabou de ser campeão da Champions League. É o atual melhor do mundo. Pode ganhar mais uma bola de ouro essa temporada agora. Porque a temporada que a gente fez foi incrível. Então, vamos pegar essa 10 pra gente. E olhando aqui no nosso calendário, temos a pré-temporada com o Barcelona. E vamos pegar logo um time da Premier League de cara, que é o Manchester United. Pelo menos não vamos jogar contra o Chelsea. Outra coisa interessante é que a gente já vai ter um duelo contra o Real Madrid na estreia da La Liga. Que doideira. Bom, o time escalado é esse aqui, ó. Deixa eu ver, mano. O Condé tá de lateral direito. Araújo, Langley, Robertson, Romeu, Guimarães e De Jong. O meio campo tá bom, né? Se tivesse um volante melhor, talvez encaixar o Guimarães ou o De Jong como volante e botar o Pedro ali seria mais interessante. Agora o Ferran Torres ali, de ponta esquerda, não gosto. E o Lewandowski com 85 já, né? Enfim, vamos ver qual vai ser aqui da gente no Barcelona. E olha o Manchester já vindo aqui pra cima. Antony. Bruno Fernandes tentou. O Robertson na marcação. O Manchester vai chegando. Aí, boa time. Pressão no Manchester, hein? Por enquanto a gente nem encostou na bola ainda. Os caras vão tocando bem demais. Que bolão. Manchester só rondando a área do Barça, a gente só na marcação. Quem fecha? Vai, Romeu. Vai, meu carequinha favorito. Caramba, mano. A bola não sai do pé dos caras. Impressionante. Olha isso. Até a gente tomar gol? Que isso, mano? Olha a batida. Tira daí. Tira daí, time. Boa. Ai, tô impedido, eu acho, né? Tô, não. Cruzamento procurando. Olha a batida. Pegou o Ferranton. Já mostramos, né? Que a gente tá pra jogo, velho. Vemos pra fazer a diferença. Que cruzamento, hein? Eu tentei ali fazer o cruzamento de três dedos. Apertei o botão pra fazer, mas ele não fez. Só pra galera que fica falando o tempo todo pra fazer cruzamento de três dedos. Cruzamento, Kondé pegou o Naná. Chegou bem o Barça de novo. A gente vai levando pelo meio. Tentei um passe lá na ponta, não foi, né? Procurou o Lewandowski, mas a minha intenção era aqui na ponta. Tinha um lateral passando aqui sozinho. Vou bola. Segura, sai no meio de dois. Já toca aqui no Lewandowski. Ah, Bruno Guimarães vacilou. Bruno Fernandes com ela. Ó, o Van Der Beek com liberdade, bem. Ah, mano. O time não consegue conectar nada, por enquanto. Olha a batida, Terry Stegen. Mostrando que tá bem. Lá vem o Manchester de novo. Show. Tá com uma liberdade impressionante. Rashford bateu. Terry Stegen vai salvando tudo. Barcelona com sono danado. Tudo bem, né? Pré-temporada. Mas, mano, quero jogar. A bola não chega no meu jogador. É impressionante. Só dá mancha. Deve estar uns 60% de poste de bola pros caras. Pra mais. Eles vão tabelando. Vai, time, fecha aí, velho. Chega junto. Vai, isso. E agora pode sair um contra-ataque. O contra-ataque pode rolar. Vem o Ferran Torres. A gente consegue a batida. Mas o passo não foi bom dele, cara. Meio que retardou ali nossa corrida. Tinha que fazer aquele cruzamento pra gente chegar batendo. Ele mandou em cima demais do jogador. Por enquanto, o Barcelona aqui vai sofrendo nesse jogo. De novo, vem o Manchester Correia. Bateu firme. Agora é caixa. O Barcelona tá vacilando demais. O Manchester tá botando a gente na roda. Escapou. Vamos lá. Arrancada. A gente pode tentar ir pro gol. Vamos tentar bater o firme. O primeiro sai. Pra dar boas-vindas pra torcida do Barcelona. Não é um gol oficial. É um gol amistoso. Mas o primeiro saiu. Primeira arrancada que a gente conseguiu encaixar. Bateu o firme. Pra fazer o gol do Barcelona. Um jogo ruim do Barça até o momento. E o Xavi comemora. É, Xavi. Comemora mesmo que o time tá feio. E tá negócio. Tá um negócio ruim esse time. A gente sai do xau aqui. O xau aqui. Vamos girar aqui. Boa. Bruno Guimarães. Se manda. Vai, Bruno Guimarães. Levantou. Boa bola. Chuta. Vai, Levan Dóps. Quase, mano. Chuta essa bola, time. Escanteio. No primeiro pau tirou, Anthony. Voltou pra gente. Cruzou bem. Lewandowski. O Naná pegou de novo. Impressionante. Barcelona melhorou muito. Muito, muito. Vem pra cima de novo. Tá o Lewandowski. Tenta o cruzamento lá. A gente vai brigar, hein. Xau tirou. Trabalha com o Deion. Boa bola do Deion agora. Já toquei bem aqui no Bruno Guimarães. Ele tentou devolver. Vamos pra pressão. Bora pra pressão. Vai comigo, vai comigo, vai comigo. Vamos até o fim. Até o fim. Vai atrás. Valeu, valeu. Já tocamos aqui. Agora. Lewandowski pegou de novo o goleiro. Mano, impressionante. Escanteio. Cruzamento. Deiong. O Naná pegou o zagueiro. Não sei quem salvou ali. Olha a batida. Nossa, que fase que o Redford fez. Tem jogadinha curta, hein. Os caras vão vir. É, Ericsson. Alguém impede o chute. Teres, tag. Cruzamento. Boa bola, hein. Tô sozinho. Tô sozinho. Mano, a gente tem uma arrancada forte agora, mano. Lá, vai ele. Ô, o Naná que pegou tudo até agora. Bateu. Não vai pegar. Gol. Desculpa, Manchester. Mas o pai da Premier tá aqui. Um cara que mandou na Premier por dois anos. Ele castiga demais. E ele faz dois gols na estreia. Arrancada tá forte. Depois que a gente completou o negócio do Diligente, a gente botou aquela habilidade especial. A arrancada tá poderosa demais, rapaziada. E ele chega finalizando bem. Sem chance pro Naná que catou muito no jogo. Lá vem de novo. Com o Lucas. Dá uma pedaladinha. Deu uma giradinha. Escapou. Lá vai ele. Já tocou pro Lewandowski fazer, mano. Não é possível que os caras tão chutando mole desse jeito. O Barça vence de virada. E aí a gente já mostra o nosso valor nesse elenco, né? Cara, chega pra ser o 10 e a referência e o diferencial. E a gente faz isso. Que o time não tava jogando nada. No segundo tempo o Barcelona melhorou muito. E com dois gols dele, o Barça vence de virada. Bom, chegamos daquele jeito, né, rapaziada? Já cumprindo três objetivos, melhor da partida e dois gols. Gol da vitória. Já tem coisa pra gente responder. Vamos continuar o nosso diligente, né? Assuma o compromisso de melhorar. Vamos continuar nessa pegada aqui no Barcelona. Caminhada que vai ser longa. Porque esse time aqui parece que vai dar dor de cabeça. Olhando as contratações. Pelo visto, o Barça não fechou com ninguém até o momento. O que é triste, né? Bom, e a habilidade que nos deu essa arrancada incrível é essa daqui, ó. Pé de vento, pra quem tá perguntando. Também a gente ganhou incansável depois que a gente atingiu 50% de diligente. Gente, cara, pra gente isso aqui é essencial. Nosso jogador não tem aquele requinte rebelde, que é o jogador mais rápido, mais agudo. Então ter essas habilidades especiais nos torna mais agudo. Tem a arrancada absurda. E também com essa habilidade aqui a gente recupera o fôlego no intervalo na prorrogação, o que é essencial também. Isso porque no nosso físico a gente, mano, mal equipou aqui as habilidades. A gente preferiu equipar em outras coisas. Então ter aquela habilidade especial, aquele playstyle plus de incansável é muito bom pra gente. Temos um joguinho agora contra o Bergano. Bergano ou Bergano? Enfim, vamos fazer o nosso treininho aqui de sempre. Vamos ver se o Xavi vai mudar alguma coisa no time agora. Lukaku titular. Ah, o meio campo que eu quero. Eu acho que esse seria o time ideal, tirando o Lukaku e botando o Lewandowski ali, tá? Mas o resto é o time ideal. O Alker, o Kondai Araújo de zagueiro, o Robertson, Guimarães, De Jong e Pedri. O Ferran Torres, o Lukaku e o Lucas na ponta direita. Eu sou o Gustavo Vilano e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. A gente já pode escrair pra cima aqui. A pré-temporada segue firme. Vamos hoje pra segunda rodada da fase de grupos. Não consigo fazer o passo. Viajei, mas deu certo ainda. Vamos lá. Procurando lá no meio da área o Ferran Torres. Não deu. Vamos lá. Escapando aqui pelo meio. Escapamos bem. E faz isso bem demais. Vai passar lá. Deu certo, mas não deu certo não. Eu tentei passar a bola, sobrou pro Ferran Torres. Ele também não conseguiu continuar o lance. Bora, Bates. Trabalha a bola. Pedri carrega ali. Ó o Ferran Torres. A gente não consegue, né? Mano, aquele zagueiro tá bem, tá? O 4. O 4 ali tá colado. Quando eu recebo a bola o cara já vem. Vem com tudo em cima. E agora eu dei um gole gigantesco. Mas recuperei, mas perdi. Jogo feio nesse início aqui. Deu mole demais. A gente tem a chance de ouro pra fazer. Bateu no cantinho. O artilheiro faz. Num vacilo. Só foi elogiar, né? O zagueirão ali. A zaga do Bergamo. O Bergamo. Enfim, não sei como é que fala o nome do time. E aí eles deram um presentaço pro De Jong. De Jong serve o Lucas. E o Lucas manda pro fundo da rede. Bom, tem uma coisa aqui que talvez vocês tenham notado, né? A tática do Barcelona é com pontas de verdade, né? Lá no Chelsea a gente jogava de meio campo direito. Então aqui a gente tá mais próximo do gol. Isso é uma vantagem pra gente fazer mais gol. A gente tá mais perto lá do gol. E vamos ver se isso vai refletir mesmo nos números. Que perigo, hein? Que perigo. Ah, não vamos tomar, time? Não, não. Mano, só faltava, né? Vamos ver um golzinho pra esse time aí. Esquece. Bola pro Lukakão. Tocou no De Jong. Vem o time tabelando, tocando aqui. Vai rolando. Boa. Vamos ver o que o Walker vai fazer. Opa, nossa senhora. Fez a finta e foi atropelado. Vamos tentar o improvável, rapaziada? Por que não, né? Já pensou um golzinho aqui? Vai pra baixo. Na trave, mano do céu. Se faz. Se faz, ia ser absurdo. Consegui consertar o passo. Lukaku tocou aqui no Walker. Tentou o passo atrás. Pegou o goleiro. Mais canteiro. Cruzamento fechado, mal. Ele tocou na gente, que a gente pegou no limite. Vai em direção ao gol. Vai. Cruzamento lá atrás. Golaço. Golaço. Ferran Torres, testa firme. E olha o Ferran Torres aí, hein? Eu pensei que a bola ia lá atrás, mano. Mas o Ferran Torres apareceu que nem um jato ali. Ó, pedaladinha. Escapou. E olha como ele aparece pra cabecear firme, mano. Golaço. O Lukaku queria fazer o gol, mas não deu. Ferran Torres aparece melhor posicionado e faz o segundo do Barça. Bola nas costas. Tomamos. Mas que chutaço que ele acertou, velho. Que chutaço que ele acertou. Do cantinho ali. E olha que altera o Steg, né? Que é bom demais. Os caras erraram aqui. Já tentei o toque. Mano, esse cara... Essa camisa 4 tá me enchendo o saco, velho. Parece que ele tá marcação individual no meu jogador o tempo todo. Tentando atrapalhar o cara aqui. Ele consegue fazer o passe. O Walker tá na cola. Tocou errado. Vambora, vambora. Vou escapar desse cara. Ó como ele marca bem. Ele não vai seco, mano. O Walker tocou bem. Se manda o Lucas. Dá uma olhadinha lá atrás. Tira. Voltou pra gente. Ajeitou. Tentar a finta. Não deu. Boa bola. A gente escapou dele agora. Vai bater. Pegou no zagueirão. Ih, rapaz. Que isso. Quase gol contra o Juizapita. O Barça vence. Foi melhor a partilha toda, né? Apesar aí do placar mais apertado. Mas o jogo que a gente conquistou aqui, ó. Os três objetivos, mano. Um início bem promissor no Barcelona, hein? Inclusive, a gente tem que dar uma olhadinha aqui no nosso contrato. Pra gente renovar com o Barcelona, a gente tem que fazer gols de fora da área. É hat-trick. Tem que ter pelo menos três, acredito eu. E partidas como titular. Ali partidas como titular a gente vai conseguir fácil. Agora a gente tem que se atentar no hat-tricks e também no gols de fora da área. Alguns times já de olho no Lucas pra próxima temporada. O Sassuinha sonhando muito alto, né? Essa é a verdade. Bom, temos algumas coisas pra fazer aqui, mas olha só. Esse aqui me dá mais pontos de rebelde. Seja estrela da campanha do patrocinador na TV. Não vamos fazer isso. Aqui também me dá pontos de rebelde. Não vou fazer. Esse aqui me dá pontos de alma do time diligente. Seja protagonista de um documentário sobre o Barcelona. Cara, tem outros aqui, ó. Mas eu só quero que tenha diligente. Primeiro vamos responder esse, então. 70% de diligente. Não quero perder meus 50% de diligente, não, mano. Tem que ficar de olho nisso aqui. E do resto aqui, eu vou responder só isso aqui, ó. Vamos ser aí um protagonista de um documentário sobre o Barcelona. Acabamos de chegar. Perfeito. E vamos pro último jogo da pré-temporada contra o Bayern de Munique. É interessante. Um jogo difícil assim como o primeiro jogo que foi contra o Manchester. E detalhe, nesse torneio de pré-temporada, o Chelsea tá participando. Então a gente poderia ter jogado contra o Chelsea, nosso ex-time. Mas não rolou essa partida ainda bem. Porque eu não tô afim de enfrentar meu ex-time agora. Vamos pegar o Bayern de Munique. Que tem uma vitória e uma derrota nessa pré-temporada. E o time vai assim dessa vez. Cara, confesso que eu dei esse estádio, mano. Não sei. A iluminação dele não me agrada aqui no jogo. Mas vamos lá pra cima, né. Tem uma... Acho que a sombra atrapalha também, de alguma forma. Sei lá. Harry Kane tá ali ainda, ó. Se liga. Já tocando com o Lucialo. O Lucialo é rápido, hein. E habilidoso. Tem que cuidar com o homem. Escapou bonito ali. Já tocou no Lewandowski. Com o Dzinho. O Ferran Torres perdeu. Pode jogar aqui, hein. Ah, mas acerta o passe, time. Olha o ex-stil e eu aí, manos. Os caras vão chegando. O Lucialo tem uma chance muito boa. Boa, meu zagueiro. Vamos ver onde vai parar isso. Quem não saiu do noticiário foi Lewandowski. Ele toca bem. Ferran Torres tocou bem também. E aí, Caioba. É sempre difícil. Tem o Condé lá na ponta. Boa bola. O que ele vai fazer, manos? O que ele vai apontar? Vamos fazer o cruzamento. Lá atrás, tira o Montiel. Olha o Lewandowski. Olha o Bruno Guimarães. Caixa. Vamos, Barcelona. É isso. Bruno Guimarães fazendo um gol importante. 1x0. Sai que toca no Lewandowski. Boa jogada do Lewandowski. Vamos para cima. Olha lá. Cruzamento procurando. O Ferran Torres tira o Delete. Lewandowski de novo. Ele é brabo, hein? A gente dá uma escapadinha. Cruzou de novo. Tira a Hincapier. Mano, tá difícil pelo cruzamento. Os zagueiros dos caras são bons. Hincapier e Delete ali estão bem atentos nos cruzamentos. O Roderick tá no Bairro de Munique, mano. Tá com um tipo massa o Bairro de Munique. Condezinho bem. Bola meio perigosa aqui. Escapamos. Não deu pra escapar do lateral. Deu contra-ataque pros caras. Tentar acompanhar aqui pelo menos, né? Vai, fecha, 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 fecha. Não deixa, não deixa. Não deixa o Comand. Vai abrir pro chute, vai! Pô, mas o Condé agora marcou o Wi-Fi, né, mano? Ficou olhando. Ficou correndo de vez fechar no jogador, mano. Correndo e olhando de longe. Se liga. Vai, faz ali, mano. Tenta bloquear o chute. Um a um, tudo igual. Olha o Harry Kane. Bateu. Teres, teguem. Opa, opa. A gente fez uma finta ali. O Kimmich foi irritadinho. Ah, amarelo foi pouco. Amarelo foi pouco. Desculpa, juiz. Foi expulso, foi expulso. Tá. Não, mano. Ele foi na maldade. Ele foi driblado. Olha isso. Nem alcançou a bola nem nada. Isso que é pré-temporada, hein? Já arranjaram uma treta ali. Kimmich e Lucas. Que isso? Se a gente se encontrar na Champions, eu só quero ver. Bolão, bolão. Bruno Guimarães. Tocou pro De Jong. De Jong demorou. Descantei. Tem Lewandowski. A bola vai mais atrás. De Jong devia ter chutado. Cruzamento de esquerda. Quase que o Leva consegue. Final de partida. Um a um. Empatezinho aí. Meio xoxo, né? Esse jogo poderia ter sido mais emocionante. Foi no fim do torneio de pré-temporada. A gente ficou na segunda posição com sete pontos junto com o Liverpool. Mas foi bom, né? Pra gente se entrosar. Sentir como é o time do Barcelona. Acho que vai irritar um pouquinho, tá? Mas é questão de costume também. E agora a gente tem que se preparar pro primeiro jogo da La Liga, que é contra o Real Madrid. Simplesmente o El Clássico, mano. Já de cara. Bizarro, né? Esse sorteio aqui foi bizarro. A gente já vai enfrentar o Real Madrid então. Mas o próximo episódio. E aí, mano, o próximo episódio a gente começa de fato a temporada. Porque agora o torneio de pré-temporada não conta como jogos oficiais. Só quando começa ali a Liga e as Copas aí sim teremos jogos oficiais para a contagem dos números. Pra ver se a gente vai conseguir renovar o contrato. Pra ver se a gente vai conseguir fazer história ou não. Então fiquem ligados, hein? É o clássico do próximo vídeo. Tamo junto e até mais.